Pessoal, nós estamos aqui em Contagem, no bairro nacional, de Vila com Belo Horizonte, no campo do terrestre. Olha que beleza que ficou. Foi uma obra de emenda parlamentar que eu destinei para a cidade através da prefeita Marília Campos, que eu quero parabenizar. Agora vocês sabem que eu estou também como pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte. Quero fazer como a Marília está fazendo. Nós vamos fazer uma verdadeira revolução também nesta questão dos campos de futebol e do esporte de Belo Horizonte. Aliás, esporte, lazer e cultura, a gente tem que olhar com muito carinho. Então, pessoal de Belo Horizonte, trazendo para vocês um exemplo. Com uma emenda parlamentar, nós fizemos um campo maravilhoso. Aqui era tudo terra, poeira e lama. Agora esse campo maravilhoso de futebol. Sempre na luta. Um grande abraço. BH pode mais.